Eu sou o motoqueiro, que vai finalmente mostrar pra vocês a velha Estação Aurora. Eu estava passando por aqui, eu já vim duas vezes tentar gravar aqui na Estação Aurora, e as duas vezes não deu, não era pra ser mesmo. Mas hoje com muita sorte, eu estava voltando aqui de São Carlos, e eu vi que a porteira aqui da propriedade estava aberta, eu entrei, tinha um rapaz ali no Massaveiro, e eu perguntei pra ele se eu podia vir aqui para gravar, para registrar, e ele me autorizou, porque a estação fica aqui dentro de uma propriedade hoje. Aqui ó, a Estação Aurora, aqui na cidade de Descalvado, no interior de São Paulo. Olha aí, eu vou te falar uma coisa, o Leandro Guedini falou pra mim, encontrei com ele lá na exposição de ferromodelismo em Santa Rita do Passa 4, e ele me disse, ô Minato, vai lá gravar a Aurora antes que ela caia. E realmente ela está aqui, e chegou aqui a esse ponto, e está aqui pra gente poder registrar ela, que fez parte da estrada de ferro Descalvadense, a primeira ferrovia agrícola do Brasil em bitola estreita de 60 centímetros. Eu não sou historiador, eu conheço muito pouco, mas está o link do canal Dogdini, está aqui na descrição desse vídeo, lá tem tudo, não só essa história da estação do Ramal Descalvadense, que depois passou a ser da Companhia Paulista, da Estrada de Ferro, como também de tudo. O cara sabe tudo da Companhia Paulista, e consequentemente das ferrovias, como entusiasta e profissional de ferrovias que o Guedini é também. Meu amigo Leandro Guedini, uma satisfação conhecê-lo, né? Quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, sou um fã seu, e do pessoal que fazia lá o Ex-Tações, do Marcelo Tomás, do Tamane, eles mostravam os vídeos do Coveiro lá, né? Pessoal lá de Campinas, Ribeirão Preto, enfim, o pessoal realmente sabe tudo, sabia tudo. Eu tenho saudades do Ex-Tações, Ex-Tações com X. Mas vamos lá então, meus amigos. Aqui, nesta estação, está aí a data da inauguração desta estação, né? Para que fique aí registrada realmente a estação aqui no interior de São Paulo, cidade de Descalvado. Eu vim de moto, o mato está alto. Da outra vez que eu vim aqui, realmente estava muito forte essa vegetação, e as porteiras estavam fechadas, então não deu para chegar. O vim verde perto é assim, a câmera balança, né? O vento pega no áudio, mas o vim verde perto é assim mesmo, meu cara. É assim mesmo, eu não sou historiador. Eu ando aqui, ó, com essa moto que no momento está suja. Aqui é o meu banco comfort, todo mundo sabe. E nós passamos registrando esses lugares para vocês. E com muita alegria, já fazia um tempo que eu queria vir aqui, na Estação Aurora. E eu vou ter agora a oportunidade, deixa eu ver aqui, olha só como o mato está alto. Vou encontrar aqui um... Para eu poder subir aqui, isso! Olha aqui, ó. Bem aqui na Estação Aurora. Bem de pertinho, vamos ver de perto a estação. Aqui a plataforma dessa estação, olha só. O telhadão está aqui ainda, ó. Eu estou tentando ler ali, ó, a descrição do telhado. Não tem nenhum pelo chão aqui, não tem. Hoje são telhas... Francesas, né? Não sei se... Telhas francesas fabricadas aqui no Brasil. Essa estação, ela já está abandonada há muito tempo. Eu vou tentar mostrar o que eu puder delas para vocês. Aqui a plataforma. Olha, relíquia em ferro. Aqui a Estação Aurora, da Estrada de Ferro Descalvadense, que transportava aí o café aqui da região. Mas lá na frente tinha a Estação do Pântano, né? Ela não tem mais, tem a plataforma. O Guedino me disse que ainda existe lá a plataforma, né? Da estação. Resquícios dessa plataforma. Quem sabe numa próxima ocasião a gente esteja lá por perto e a gente mostre também. Olha só, meus amigos, a Estação Aurora aqui em Descalvado. Deixa eu ver se eu consigo entrar. Olha só as portas, as janelas. Vamos ver, as vezes tem... Olha o forro, está todo embolorado. Olha aqui, olha. Será que dá para... O chão está podre, totalmente podre. Um chão de... Olha. Olha lá, ali o chão já está bem deteriorado, né? Pessoal aqui da propriedade aqui. Vamos lá. Vamos lá. Será que a gente consegue? Bora aqui. Mais uma. Aqui eu acho que é o máximo que aguenta aqui. Olha só a estação. Que é a entrada da Estação Aurora. De volta à plataforma. Olha só. A Estação Aurora. Aqui em Descalvado. Mais uma, né? Estação de trem. Que a gente pode dizer que bravamente resiste ao tempo. Aqui o pessoal da propriedade aqui, ó. Usa de depósito. Olha lá o forro. Péssimas condições. O assoal aqui já funda alguns maquinários agrícolas, né? Vamos ver. O que der para a gente avançar aqui, a gente vai avançando. Isso aqui me parece um mastro. Olha lá. O telhado aqui, tudo. Estou entrando com todo o carinho, com todo o respeito que este lugar merece. Aqui é o banheiro. Olha. Aqui é o que me parece que era o quarto. O chão é de cimento. E aqui. Pessoal, isso aqui me parece que é um implemento, né? Algum implemento para os agrícolas. Olha o forro, apesar de concreto, ele está arriado. Realmente em ruínas. A estação Aurora. É isso aí, meus amigos. Olha só. Vamos ver o que mais a gente pode mostrar. Aqui. Olha aqui. Estou aqui na estação Aurora. Alô, meus amigos de Casa Branca. Alô, Douglas Bulhões. Alô, Rodrigo Monteiro. Meu tempo está seco. Está ventando para caramba. Olha o tempo de chuva. Será que vai chover? Se chover, vai fazer frio, hein? Vamos ver se eu consigo. Eu vou ter que ir lá pelo mato mesmo. Que tem o barracão, o armazém. Aqui do lado. Na estação Aurora. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Vocês estão vendo? Eu estou entrando. Eu nunca estive nesse lugar. Eu estou entrando junto com vocês. Aqui uma visão. Da estação. Olha só. Um armazém, um depósito, né? Olha só. Gente, eu estou feliz de estar aqui. A estrada de ferro vinha lá da cidade de Descalvado. E ela vinha até aqui. E olha só. Um pouco, um pedaço da história aqui. Que eu vim ver de perto. Traz para vocês. A gente vai entrando. A gente não arma nada. Opa, voou. Um passarinho bonitinho. O chão é de madeira, ó. Também já teve dias melhores. E aqui um grande armazém. Vê se eu... Se dá para... Olha só. As portas. Lá em Porto Ferreira é assim também. É uma porta de correr. Olha só, meus amigos. Que grande. Ali tem uma porta, mas ela já está fechada. Com um tijolinho. Olha só. O teto. Estação Aurora. O chão deu uma estralada aqui, meu. Aqui, ó. Cidade de Descalvado. Essa porta está em melhores condições. Dá para a gente... Mostrar ela é de correr. Tem um trilho. E essa porta em arco. Aqui no canal vim ver de perto. O que é? Isso aqui eu acho que... Um implemento agrícola. Acho que não tem... Nada a ver com a... Com a ferrovia. Que coisa, não? Estação Aurora. Aqui em Descalvado. Interiorzão de São Paulo. Eu já tinha aqui uma informação guardada. A respeito dessa estação. Da outra vez que eu quis gravar aqui. Que uma vez aqui. Bem próximo aqui. Da estação Aurora. Aconteceu um grave acidente ferroviário. E eu consegui encontrar aqui no meio das minhas anotações. O registro da reportagem. Da época quando isso aconteceu. Então eu vou ler. Esta matéria. Esta reportagem. Enquanto eu vou fazendo imagens aqui da Aurora. Está vendo? Ó. O vento pega na câmera. E que vento ali, meu. Mas o Vim Verde Perto é assim mesmo. Atenção. Olha. Um acidente com a locomotiva Aurora. Número 961. Em 1949. O senhor Mário Sebastião Bonitatibus. Nos conta que no dia 26 de julho de 1949. E esse vídeo é gravado em 29 de julho. Ou seja. Fez aniversário esse acidente. Há pouco tempo. Tempo aí. Não é verdade? É isso aí. E por volta das 9 horas da manhã. Descarrilhou uma composição de carga de bitola estreita. De 60 centímetros. Da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Que liga a cidade de Descalvado. Até a estação Aurora. Na imediação da estação do Pântano. No quilômetro 9. A composição era tracionada pela locomotiva. Número 961. Quatro vagões respectivamente. De número 2, 82, 71 e 53. Sendo que os vagões número 2, 82 e 71. Estavam com a carga de 15 metros cúbicos de madeira de eucalipto. Tara do vagão 2, 4.069 quilos. A Tara do vagão número 82, números com 5.350 quilos. E a Tara do vagão 71, de 4.750 quilos. E o vagão número 53, era o vagão do breque. O condutor do guarda-trem, a 961, transitou fora dos trilhos por um curto espaço. Vindo a capotar. Caindo em uma vala com as rodas para cima. Ficaram fora dos trilhos os vagões 2 e 82. Já os vagões 71 e 53 permaneceram nos trilhos. O acidente foi ocasionado pela carga de vagões. Ao atingir a descida férrea do local e por falta de freios suficientes. O maquinista, o Sr. Mário Aires, não pôde evitar o acidente. Envolvidos nesta ocorrência, o Sr. Mário Alves, que era o maquinista. O Sr. Joaquim Carlos da Cruz, que era o guarda-trem. O Sr. José Almeida Bispo, que era o foguista. E foi vítima fatal nesse acidente que você confere as imagens nesse momento. Também o Sr. Jarbas Jordão, que foi o perito. O Sr. Líbero Pinca, perito também. O Sr. Elias Risse, testemunha. O Sr. Ricardo Carandina, que foi o fotógrafo. E o Sr. Paulo Casati, primeiro suplente de delegado. O Sr. Glebã Leite Dias e o Dr. Plínio Góes Valeriani foram os médicos que trabalharam nessa ocorrência. Então está aí, meus amigos, essa ocorrência desse acidente, desse registro acontecido aqui, na estação da Aurora, aqui em Descalvado. Aqui, olha, diga-se de passagem, bravamente, resiste ao tempo. Está aí então, meus amigos entusiastas da ferrovia. Mais uma parte da história. Eu trouxe para vocês. A gente veio aqui para ver de perto a estação Aurora, na cidade de Descalvado. Meus amigos, minhas amigas do canal Vim Verde Perto. Muito obrigado por vocês estarem aí com a gente em mais um vídeo. Infelizes somos cada um de nós, que estamos cheios de história para contar. Pensa nisso. Depois a gente conversa. Música 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 Música